Mesmo é de sofrer, vou suportar a tua pisada Não é falta de vergonha, é excesso de amor Eu não quero calma, eu só quero apenas o amor Termina comigo Eu já quero parar de acabar a morte Termina comigo Eu já quero parar a gente acabar contigo Termina comigo Eu já quero parar a gente acabar contigo Eu já quero parar a gente... Aí sim, pode beber! Demora não, tô quase nesse tempo Só não pode morrer, amor! Faz esse round, glória! Pode ver, meu round! Eu já quero parar, glória! Eu já quero parar, glória! Não tomo vergonha na cara E eu gosto mesmo de sofrer, vou suportar a tua pisada Não é falta de vergonha, é excesso de amor Eu não quero calma, eu só quero apenas o amor Termina comigo Termina comigo Termina comigo Eu já quero parar a gente acabar contigo Termina comigo Eu já quero parar a gente acabar contigo Eu já quero parar a gente acabar contigo Demora não Demora não Tô quase desistindo Calma, negão! É bom, é, papai? Calma, seu ator! Tem alguém que vai machucar na hora de novo A bunda não é minha, não vou É uma cenária que é você, né, que eu Eu já quero parar, glória só